Alô galera do Youtube, aqui é a dupla e Alessandro, os brutos de Goiás. Vamos fazer esse modão aqui especialmente pra galera lá do Rio Grande do Sul das faculdades. Assim bora, hein! Vou ser o motivo da sua emoção, eu vou ser carinho, eu vou ser paixão. Vou ser o consolo da sua tristeza, quero ser a vida no seu coração. Não quero, não devo, não posso ficar, sem ela sei que vou sofrer. Serás a mulher querida, amante e amiga desse meu viver. Segura, tem um dólar, essa moda aí foi especialmente pra você e pra sua galera da República. Vamos lá! Vou pagar o preço que a vida cobrar, para conservar esse amor de verdade. Se a felicidade é apenas momentos, quero ser momento de felicidade. Se acaso a sorte vir nos separar, vão ficar as marcas do amor esculpidas. Morrerás por mim aonde estiver, morrerei por ti o resto da vida. Não quero, não devo, não posso ficar, sem ela sei que vou sofrer. Serás a mulher querida, amante e amiga desse meu viver. Não quero, não devo, não posso ficar, sem ela sei que vou sofrer. Serás a mulher querida, amante e amiga desse meu viver. Valeu, galera!